Vamo rapaziada Vamo rapaziada Vamo 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 É isso galera, partiu São Paulo Mais uma maratona de trabalho Até sábado acredito Acho que 3 ou 4, 3 trabalhos O de amanhã inclusive eu to doido Pra contar pra vocês aí, quero mais informações Pra poder saber se vai ser ao vivo, esporte Talvez vocês vão gostar de acompanhar E se liga só na roupa que eu vou pra lá O recadinho próximo Essa roupa aqui que eu vou mostrar não é pra qualquer um Olha quem ta estampado Na camisa Nosso parceiro Didi Dionísio Galera, tava devendo Mostrar isso aqui pra vocês A linha nova aí da Bring, da meu parceiro O Lipe Ribeiro Agora ta ai ó, meu parceirinho aí Dionísio vai comigo Pra matar a saudade dos meus cachorros Eu e ele de óculos E aproveito pra conferir tudo lá Lipe, foi mó demora, mano tava viajando Mas ó, tirar onda hein Que é isso, bring neles pai Bora, bora Chegou minha comidinha aqui agora Mas tava resolvendo coisa de trabalho já Cara Cara Amanhã vai ser muito foda o trabalho Muito, sério Tô muito ansioso É com um cara Que meu irmão Sou fã Admiro Usa como exemplo Pra muitas coisas E eu vou ta do lado dele fazendo Fazendo e falando Sobre uma coisa que foi Dona da minha vida durante muito tempo Então Amanhã vocês não perdem por esperar Já aviso hein Quem tiver Globoplay vai ver ao vivo Horas e horas e horas De Arthur Piccoli mais Um cara que foi especial As reviravoltas E isso fez você uma pessoa especial na minha vida Tchau Tchau